Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria né alguns anos aí depois né do episódio passado que eu tava dando algumas Deus esperei dar uma estabilizada né na frota tal deixei deu uma aumentada aqui no na produção de peças né eu sei que eu poderia dar um upgrade né aqui mas eu resolvi dobrar porque aí depois eu dou upgrade nisso aqui dobrado né então vocês podem reparar ali que agora eu tenho um monte de peças de construção né 1500 peças de construção acumulada né agora meus meus alojamentos são todos nível 2 né eu já tenho habitação nível 3 já para continuar subindo a população caso seja necessário né aqui que a parte da comida mantive ainda tá da mesma forma ou eu coloquei coisas referente ao episódio passado acho que eu não tinha feito só a parte da produção da carne né porque aqui ó eu já tenho minhas galinhas né que inclusive elas estão com fome agora porque eu não tô processando alimentação animal suficiente mas no episódio passado tinha deixado uma saída de ovo e uma saída de carcaça de frango e aí eu coloquei aqui um processador de alimentos logo na saída para pegar esse frango misturar com água e de sal né e transformar em carne e sobras de carne e aí da sobra da carne aqui eu deixei um armazenador aqui para armazenar sobras de carne e o excedente para ser queimado aqui no queimador sólido porque produz pouca poluição e para não travar a produção caso enche esse aqui né só que tá meio parado aqui aqui porque ainda falta é alimentação animal né aqui por exemplo tá o pão tá sendo produzido ainda né então eu tô produzindo alimentação animal e aqui eu fiz o que eu troquei aqui a soja né então aqui eu tenho uma produção de milho na verdade eu coloquei uma produção de milho aqui esse milho eu tô misturando com água e fazendo purê de milho e alimentação animal certo e aqui na frente aqui eu coloquei um tanque de fermentação que pega esse purê de milho mais oxigênio que eu já coloquei aqui ó a produção de oxigênio para transformar em etanol e dióxido de carbono né que já tá cheia que o reservatório a marcelo mas por que você vai precisar do etanol pelo mesmo motivo que eu preciso por exemplo do cloro que eu coloquei aqui ó mas o outro banheiro aqui do lado de salmoura né para pegar essa salmoura e transformar ela em cloro né então eu tenho aqui também já cloro armazenado agora né eu tô fazendo pequenas armazenagens separadas para quando for necessário os caminhões carregarem para onde eu precisar certo e aqui eu coloquei mais um eletrólise aqui né mas aqui essa aqui está produzindo hidrogênio então eu tenho um tanque de hidrogênio aqui já cheio né fora isso eu fiz mais uma produção de bloco de concreto que tá aqui ó né eu só copiei e colei de novo de novo eu poderia ter dado upgrade mas que acontece agora eu tenho outro forno né eu tenho forno rotativo aqui a gás que ele é o dobro da produção desse aqui mas só que ele não usa carvão né ele usa gás é claro o nome dele é forno rotativo a gás então ele usa ali o gás né aqui ó o gás ou hidrogênio hidrogênio já tem então mais para frente a gente vai fazer já essa produção de cimento com forno rotativo a gás talvez nesse episódio não sei porque é muito difícil determinar o que eu vou fazer no episódio porque as coisas começam a acontecer e acaba não acontecendo no final das contas a produção de vidro está pausada ainda né porque eu tava com vidro suficiente mas já vi ali que tá faltando vidro então tem que soltar pausa certo então vamos soltar pausa aqui eu coloquei alguns avisos de alerta por exemplo aqui ó na produção aqui de de vidro eu coloquei um alerta aqui para me notificar quando tivesse abaixo de 25% a produção de vidro é e eu coloquei um alerta também aqui ó para me notificar quando essa saída inclusive eu posso construir isso aqui né para um cargueiro para ir buscar carvão né que eu comecei a fazer no episódio passado ia começar a fazer mas acabei não fazendo né mas aqui tá feito agora então eu tenho uma notificação aqui para mim avisar quando tiver abaixo de 50 por cento de carvão aqui então e aqui enquanto tá dessa forma né eu posso por exemplo aqui ó pausar né para sobrar a população para mim então sobrou 38 trabalhadores ali e aí aqui eu também posso pausar eu posso pausar e aí vai me sobrar sem trabalhadores se eu pausar isso aqui ó então fiquei com 138 trabalhadores disponíveis e aí quando isso aqui me avisar eu despauso novamente porque até lá eu já vou tá aumentando população e tal né então você vai gerenciando dessa forma a sua base até que você tem a população suficiente sobrando né a minha produção de caminhões eu já tô trocando a frota então inclusive eu posso por exemplo pegar esse caminhão aqui transformar em sucata esse aqui transformar em sucata certo e aqui ó já tem caminhões já sendo produzidos para troca certo porque eu fiz essa bebê Zinha aqui ó de e é de veículos aí ó tá ela já está na lista de blueprints né para os membros aí já tá disponível então se quiser você entra lá você vai encontrar lá veículos 2 essa BP aqui no caso certo e agora nós entramos na naquela era das peças da pesquisa 4 não pesquisa 3 né agora nós temos aqui ó na fábrica cadê 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 aqui ó equipamentos de laboratório 3 com esse equipamento de laboratório 3 eu vou poder liberar liberar aqui ó e aqui ó vou poder liberar a parte né 4 aqui ó a parte 3 desculpa das pesquisas até a 4 né que vai até aqui então eu acho que é interessante já começar esse episódio é fato pelo menos produzindo né o as pedras equipamentos de laboratório para gente tentar pelo menos já iniciar aqui ó a geração de energia 4 que é onde eu tenho essa produção muito dá para dar um boost aí na produção de energia porque daqui para frente a demanda energética vai ser muito grande então tem que tomar cuidado então vamos começar já aqui ó deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui é eu poderia colocar uma fábrica aqui pegando essas peças de construção e aqui né já copio daqui para cá e aí eu troco aqui para cadê aqui ó já troca aqui para equipamento de laboratório vou precisar de vidro eu tenho que tomar cuidado com esse vidro aí porque esse buffer meu aqui tá muito pequeno para demanda que vai vir a partir de agora eu tenho que tomar muito cuidado o ideal mesmo era que eu já fizesse upgrade já porque agora eu posso fazer por exemplo o upgrade do forno 2 mas não adianta muita coisa porque se eu fizer upgrade do forno 2 eu vou ter que dobrar essa a fábrica de vidro porque ele só processa 24 e de qualquer forma eu poderia até fazer mais um aqui do lado né e passar a tubulação de novo aqui para chegar até a escola aqui a saída do material porque essa parte de fora aqui é fácil fazer que não tem nada atrapalhando só que esse cara aqui tá travado aqui dentro e ele não tem esse forno industrial aqui ó não tem upgrade o máximo que eu poderia fazer nele seria dar um impulso para dobrar essa produção para 96 e nessa 90 96 94 96 né para dobrar essa produção para 96 então por enquanto eu vou deixar dessa forma né já tá produzindo ali o vidro aqui dentro e a gente vai usando ele vai produzindo que os bons estão cheio então eu tô tranquilo né agora nós já podemos dar por exemplo upgrade nas fazendas então dá para dar um boost aqui nessa produção né porque aí eu posso transformar essa fazenda aqui em estufa mas olha a quantidade de vidro que gasta para fazer isso e agora vou começar a usar o vidro né então talvez até o final do episódio a gente já faz alguma pelo menos eu vou fazer uma estufa aqui porque vidro tem então vamos pelo menos fazer a estufa a estufa aqui vai no deixa eu ver o milho tá cheio a soja a produção de soja aqui ó eu tô transformando em tofu nessa que eu já tinha feito no episódio passado e o restante tá indo para cá o trigo tá cheio também a produção e a soja eu acho que ainda vou fazer mais uma coisa aqui ó é porque eu tenho mais uma receita no moinho vamos já aproveitar e fazer agora então no moinho eu tenho fazer óleo de cozinha é verdade eu vou precisar de óleo de cozinha então vou usar mais soja deixa eu ver onde é que eu coloco esse cara aqui ele cabe aqui putz ele até cabe mas porque aí seria a mesma saída ali ó putz mas a saída do óleo vai ficar travada se eu puxar esse cara aqui um para trás a saída do enxofre caramba mano eu conseguiria colocar ele aqui eu não tenho como mexer nessa saída do enxofre ela tem que entrar ali eu até posso puxar ela um para trás mas aí eu não consigo tirar o óleo a saída do óleo fica travada vou colocar aqui então colocar aqui ó e aí eu ponho esse cara aqui atrás por que que ele não está de sacanagem que eu não posso eu achei que olha que filha da mãe vou puxar mais um então para cá aqui putz aqui não dá porque pegou a tá pegando ali ó peraí vamos tentar arrumar isso aqui ó e eu tirar essa esse pedaço aqui e aí eu refaço ele se constrói e aí eu vou botar esse moinho e se eu colocasse aqui assim aí ficar ruim para tirar o óleo de lá né a não sei que eu inverta para cá porque não vai sair farinha daqui aí eu coloco esse cara aqui a saída direto para cá a entrada do da soja daqui para cá ai não sai é esse cano aqui também atrapalhando peraí vamos acertar aqui ó tira esse cano aqui depois a gente põe ele de volta certo as esteiras tem que ter prioridade 2 3 de altura 3 não 2 de altura será que eu consigo puxar o cano ali ó porque aqui eu consigo fazer isso aqui ó e até o chão daqui eu engato aqui ó é tranquilo aqui eu consigo engatar para cá nas não peraí aí aí boa é mas cano errado né tá com essa mania aí de e não cano não esse é o duto tá vendo e não é o duto que eu quero porque ele tá ele não pega o mesmo cano que ele tá aqui mano duto 2 eu já tenho os outros 3 né esse aqui pro lugar aqui entrega rápida aqui tá certo e como é que eu vou tirar o milho daqui agora por aqui ó dá para tirar o luto e na verdade não dá por causa dessa decidir que eu fiz aqui e aí para aí é e tudo o e aí eu não consigo virar para cá aí pô oxê nada passar por aqui por cima e aí eu trago ele mais ou menos até aqui e assim a não não posso fazer isso por causa dessa caramba, Marcelo. Tira aqui, tira aqui, pera aí, vou botar essa curva para cá de volta, eu consigo puxar o cano aqui? Aqui, ótimo, fiz a mesma coisa de novo. Tira aqui, até aqui, aí daqui eu saio com um de altura. Desce aqui, e aí o cano, aí agora deu. Eu puxo ele até aqui, assim, e disponibilizo o óleo de cozinha que a gente vai usar logo mais. Aqui, encostadinho aqui. Faltou água aqui, né? Pera aí, se eu encostar ele aqui, eu não consigo entrar com a água, a água vem daqui, então vou puxar ele um para frente. Aqui, a entrada do óleo de cozinha daqui para cá, e a água eu puxo daqui para cá. Vou puxar aqui com um de altura, que aí ali embaixo fica livre, ó. Daqui para cá e daqui para cá. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Saída do óleo de cozinha vai ficar disponível aqui para retirada. Então, óleo de cozinha, bimba. E constrói. E aqui a receita é soja e óleo de cozinha. E aí vai proporcionar agora mais... Eita caramba, oito de alimentação animal? Aí sim, estava precisando, pô. E agora, dessa forma, talvez falte soja, né? Porque nesse aqui eu vou estar processando 16 de soja, esse aqui eu estava processando 9. Então, somando aqui, esse aqui está produzindo 5 por mês e esse aqui está produzindo 5 por mês. Então, eu vou aprimorar isso aqui para estufa. Vamos dar uma aprimorada aqui. Vai gastar 3,20. Ali é demorada essa construção. Ixi, é muita peça que vai aqui, mas eu já apaguei, ó. Já rolou. Certo? E aqui, eu acho que eu já vou aproveitar e já vou começar a produzir meu plástico. Então, eu vou construir aqui do lado um armazenamento. Ele vai trazer para cá o cloro, que eu já tenho disponível lá para trazer. Pode manter cheio com exportação desligada. Esse aqui é importação ligada. Pode construir. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui vai o tanque de fermentação. Não. Não é o tanque de fermentação, não. É a planta de polimerização. Aí, ó. Está vendo? Com o etanol e cloro, eu consigo produzir plástico. Então, eu vou pegar esse cara aqui. E já vou plugar ele aqui. Pode ser? Já está chegando o cloro, já. E aí, aqui eu vou pegar este cloro e colocar aqui. Certo? Pode pagar. E eu já vou deixando disponível já essas coisas aqui. O plástico, eu acho que... Mano, eu acredito que eu já vou deixar aqui um armazenamento 3 já para o plástico, tá? Acho que eu já vou deixar assim já. Puxar para cá, porque os caminhões conseguem passar, né? Trega rápida. A receita aqui vai ser etanol e cloro em plástico. Deixa disponível aí muito plástico. Porque quando começar a usar, vai ser embaçado. E aqui... Chaminé. Só para finalizar. Trega rápida. Certo? Então, olha aí. Que beleza. Do milho, né? Temos aqui o purê de milho. E do purê de milho. Misturado aqui na parte aqui do tanque de fermentação, né? Com oxigênio. Ele produz etanol. E aí, eu pego esse etanol, misturo ele com o cloro. E ele me dá o plástico. Certo? Então, o armazenamento de plástico começou a encher a estufa aqui. Então, reparem na diferença. Essa daqui produzia 5.2 por mês. E essa daqui está produzindo 6.5 por mês. Mas eu acho que vai tender a aumentar ainda mais. Escavadeira sem combustível. Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Aí, aqui eu coloquei para iniciar o processo. Então, eu vou colocar aqui mais um armazenamento aqui de... Pode ser nível 1. Dá para pôr aqui? Putz, eu devia puxar esse cara 1 para o lado, né? Aqui, ó. Dessa forma. Aí, aqui eu consigo trazer vidro. Traz vidro para cá. Pode manter cheio com exportação desligada. E aí, aqui vai entrar equipamentos de laboratório 2 e vidro. E aí, eu produzo o equipamento de laboratório. E eu trago ele direto para a saída ali, né? Direto para cá, ó. Direto para cá. Só que tem um detalhe, né? Acho melhor fazer um buffer. Acho melhor fazer um buffer. Mesmo que seja um buffer nível 1. Colocaria ele aqui assim, ó. Porque aí eu dou essa saída para cá. Daqui para cá. Eita, tá. Daqui para cá. Certo? Esse aqui... É desligado os dois. Importação e exportação. E aí, aqui eu plugo aqui. Certo? Pode construir. Porque eu preciso começar a armazenar peças de construção. Ó. Equipamentos de laboratório. Para fazer o upgrade aqui, ó. Olha lá. Eu preciso para aprimorar esse cara aqui, ó. Preciso de 20 equipamentos de laboratório 3, ó. Então, cancela já aqui. Vamos colocar já a pesquisa da geração de energia. Para ela ficar top já. E eu já posso desfazer mais dois caminhões aqui, ó. Sucata. E... Cadê o outro? Sucata. Esse aqui. Certo? E eu vou te trocando de dois em dois. A minha frota atualmente, ela está com... É... 31 caminhões. Eu preciso começar a trocar também esses... Esses tratores aqui, ó. Cada um deles vale por... Vale por três desse pequeno aqui. Três vírgula alguma coisa, né? Então, eu vou... Já vou sucatear já. Um. Dois. Três. Sucatear esses daqui. E aí, eu passo para cá... É... Um trator. Né? Porque eu tirei três. Eu posso tirar os outros três e levar mais um, né? Então, sucata. Esse aqui também. E eu sucatei os outros três, ó. Sucata. Sucata. E sucata. E eu vou trocando os tratores e os caminhões. Aí, beleza. Carvão aqui tem o suficiente. Tranquilo. Ok. Está pausada aqui a minha entrega de carvão. Olha lá. Está tranquilo aqui, ó. Né? Aqui também tem bastante carvão. Então, está de boa. Vamos ver como é que está aqui. Não começou a entrar porque... Não tem espaço, né? Aí, beleza. E aí, o que eu faço agora? Eu começo a dar upgrade de trás para frente. Porque eu vou ter que trocar essa esteira. Porque essas peças aqui... Deixa eu até tirar já agora. Não vai ter mais isso. E não vai ter mais... Isso aqui, ó. Vou ter que tirar. Não dá para limpar a esteira, né? Não tem opção de limpar a esteira, eu acho. Não tem. Daqui para cá. Certo? E vou dar upgrade em todos os laboratórios. Vamos aprimorar, aprimorar, aprimorar e aprimorar. Certo? E aqui eu já... Ah, já está na sequência. Já pesquisa. Beleza. Eu acho que seria interessante eu começar a pensar na minha manutenção. Porque se reparar aqui, eu já estou com uma manutenção já com boost. Isso não é um bom sinal. Né? Se eu sei da... Ih, cara. Balguinha não chegou ao destino aqui. O que você está tentando fazer? Ah, tá. Está tentando entregar aqui, ó. Pronto. É... Deixa eu ver aqui. Eu deveria melhorar a minha manutenção, hein? Eu estou atualmente com o máximo chega a 998. Acho que não, né? Não só um só está dando 960. É porque está com boost, né? Mas eu tenho que ficar esperto aqui. Como eu estou trocando minha frota, exige mais manutenção, né? Tomar cuidado. Ó, isso aqui eu já posso fazer entrega rápido. Nesse primeiro laboratório aqui. Quando todos estiverem com upgrade, aí eu libero... Ah... Essa entrada aqui. Acho que eu vou... Acho que eu vou impulsionar essa fábrica aqui, ó. Para melhorar a produção de equipamento de laboratório. Né? Adianta ser 4 laboratórios, Marcelo? É... Não, né? Não adianta porque eu só tenho uma fábrica. Bom, se eu deixar essa fábrica com boost, eu vou produzir 12. E aí... 4, 8, 12. Seriam 3 laboratórios, né? Na verdade... Se eu manter essa aqui com boost, só para não mexer... Em tudo. É porque aí eu vou ficar gastando à toa, né? Esse aqui. Eu vou deixar 3 laboratórios só. E essa aqui com boost, ó. Que é o suficiente. 3 é o suficiente. Vou tirar essa aqui. Liberar pessoal, energia, né? Desconstrução rápida. E aí, esse aqui eu faço entrega rápida. Esse aqui eu faço entrega rápida. E esse aqui eu faço entrega rápida. Certo? Então, os 3 vão tomar upgrade. Esse aqui produz 4, 8, 12. Que é o que ele consome, né? De equipamento de laboratório. Aqui, ó. 4 por mês. Perfeito. Agora aqui é só fazer as ligações, ó. Esteirinha plana. Daqui para cá. E daqui para cá. Acho que não plugou aqui, né? Vamos ver. Acho que quando construir vai plugar. Entrega rápida. E entrega rápida. Não. Não plugou. Espera aí. Desconstrói aqui rapidamente. Pluga daqui para cá. Entrega rápida. Pronto. Aí. Iniciei a pesquisa 3 agora. Agora sai da frente. Certo? Agora é o seguinte. Nós podemos já produzir. Agora que eu tenho plástico. Aqui, ó. O lanche. Só que o lanche por si só. Ele garante, né? Mais um bônus aqui de entrega de material. Que vocês podem reparar que por enquanto. Eu só estou com carboidrato sendo entregue. Por enquanto. Apesar de eu estar produzindo. Eu estou sem bônus nenhum de saúde. Porque eu não tenho uma entrega constante de proteína. Eu não tenho uma entrega constante de ovos. Eu não tenho uma entrega constante de tofu. Eu não tenho uma entrega constante de vitaminas. Né? Então a gente poderia dar uma mexida nesse sentido. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Eu poderia aproveitar essas duas plantações aqui. E mudar elas de lugar. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu puxaria elas aqui para trás. E com elas eu faria uma fábrica de salgadinhos. Acho que eu vou fazer isso. O que eu vou fazer isso? Eu vou deletar aqui, ó. Que elas estão... Na verdade eu vou deixar essas duas aqui por enquanto. E vou fazer duas específicas aqui para trás. Uma de batata e uma de... Vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Não vou colocar muito perto não da... Essa aqui é de batata e essa aqui é de milho. Vou colocar assim, ó. Uma coladinha com a outra. Dessa forma. Essas aqui não vão precisar... Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Então, essa aqui é batata, certo? Vou aqui colocar adubo nessa aqui. E o milho aqui já está certo. Então, vou fazer o seguinte. Vamos produzir aqui... Armazenamento a granel. Um aqui. E um aqui. Certo? E aí eu posso puxar... Água direto daqui desse armazenador que está sempre cheio. 3 de altura. Puxar já aqui em linha reta. Aqui, ó. Puxo daqui. Daqui para cá. Ah, não é para... É 3 de altura, pô. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui. Esse jogo está de sacanagem comigo. Para cá. Espera aí. Deixa eu pôr os buffers aqui. Ele não está deixando fazer a curva coladinha aqui. E nem deixar com 3 de altura. É aqui, meu filho. Pronto. Constrói aqui. Aí, boa. Vou botar aqui. Bufferzinho. Putz, aqui. Mais um pouquinho eu usava o mesmo. Vou fazer isso, então, hein. Vou colocar um aqui. E ele divide para os dois. Então, fica um aqui. Um aqui. E um aqui. Esse aqui pluga aqui. Esse aqui pluga aqui. Esse aqui. Aqui. E esse aqui pluga aqui. Certo? E aí, eu trago para cá. Ainda com 3 de altura. E aí, ele passa aqui por trás. E espeta nas entradas aqui. Faltou só puxar daqui para cá. Aí, beleza. Paga? Acho que paga. Está pago? Toma. Certo? Para já começar as plantações. Comida nunca é demais. Ué, não paguei aqui? Boa. Esse aqui, eu vou colocar fertilizante 2. Se sobrar, eles trazem para cá. Tá? Se sobrar. Eu vou manter aqui em 100%. Aqui também em 100%. Se sobrar, eles trazem para cá. É exportação desligada. Não posso esquecer. Aqui também tem que desligar importação e exportação. Beleza. Está irrigado. Aí, aqui, eu vou usar... Acho que é o processador de alimento, né? Para produzir o salgadinho. É isso mesmo. Eu já tenho o óleo de cozinha. Olha aí a importância do óleo de cozinha. E o plástico, né? Claro. Então, aqui é o seguinte. Eu tenho que dar algumas entradas aqui. Então, eu vou colocar esse cara mais ou menos aqui. Espera aí que aqui... É porque eu posso usar os dois tipos, tá? Eu posso usar ou a batata ou o milho. O milho rende mais lanche. Né? Mas como tem duas fazendinhas, eu já uso os dois produtos já. Só que eu tenho que dar uma entrada de óleo. Uma entrada de sal. E uma entrada de plástico. Não é tão simples assim. Então, aqui eu tenho os dois, certo? E aí, eu tenho que dar ainda uma entrada de sal. Mais um armazenamento aqui. Vou colocar dois de distância também. E um armazenamento de líquido com dois de distância também para colocar. Aí, boa. Acho que eles estão trazendo para cá os produtos, né? Desliga. Importação, exportação, desligada. Estão trazendo para cá os excedentes. Aí, já vai zoar essa fazenda aqui. Aí, aqui é sal. Mantenha cheio. Exportação, desligada. Constrói. E esse aqui é óleo de cozinha. Mantenha cheio. Exportação, desligada. Constrói. Aí, agora sim. Eu tenho os ingredientes baixos. Só falta água, né? Mas a água eu consigo puxar daqui tranquilo. Não precisa nem de buffer, porque já está o buffer aqui, né? Oh, deu uma baixada aqui na água, hein? É, eu não posso esquecer que essas duas bombas aqui estão alimentando, né? Tudo lá para cima. Ó, chegou o material. Vamos lá. Tá aqui. Processador de alimentos. Vou colocar ele mais ou menos... Ai, caramba. Faltou o plástico. O plástico eu vou ter que colocar meio de ladinho aqui, porque ele é... Ele não é a granel. É, eu falei água, mas não é água. É óleo, pô. Ó, se eu colocar aqui assim... Um, dois, três. Eles conseguem alcançar... Eles vão ter problema para alcançar o sal. Então, eu tenho que puxar mais para cá, ó. Porque eles vão entregar o sal ali, ó. Se eu colocar aqui... O duto é mais fácil de trabalhar, né? Eu posso trabalhar com o duto nessa altura aqui, ó. E aí os caminhões conseguem passar por baixo. Então, fazer a entrega do sal. E ele já entrega aqui direto, ó. Certo? Então, aqui temos a entrega... Do óleo de cozinha. Perfeito. Eu posso colocar... Putz, pior que ficou para o lado de lá. Eu acho que eu vou colocar um armazenamento de plástico aqui. Apesar de ser plástico já aqui, né? É, está um pouco longe esse plástico. Ó, já encheu. Está cheio já. Vou colocar aqui uma unidade de armazenamento 2 aqui. Nesta posição, eu acho. Acho que é assim, ó. Eu acredito que eles conseguem entregar o sal ali. Se não conseguir... Ó, mas também que sacanagem, né? Ter colocado mais um... Mais um... Uma base aqui, ó. Só para o caminhão não passar, pô. Mas eu acho que eles conseguem entregar sim. Então, o sal vem para cá. Batata. Vem para cá. E o milho vem para cá. Certo? Aí eu vou ter tanto a receita com batata, quanto a receita com milho disponível nessa produção. E um armazenamento grande para salgadinho. Vou botar aqui assim. Aqui. Aqui é plástico. Mantenha cheio. Exportação desligada. E aqui é plástico não. Salgadinho, né? Lanche. Mantenha vazio. Importação desligada. Acho que é isso. Agora eu preciso ver se eles vão conseguir fazer a entrega ali do sal. Se não conseguir fazer a entrega do sal... Aí nós temos um problema. Ó, terminou a pesquisa, hein? Show. Ah, tá. Verdade. Tem que fazer a saída aqui, ó. Na verdade, é a biomassa. Eu posso até usar a biomassa para fazer algumas receitas aqui, ó. Que seria a produção de vapor, né? Na caldeira ou então de composto. Mas não vale a pena, né? É melhor queimar isso aqui. Isso aqui, nesse momento aqui, é melhor queimar. Então eu só vou colocar aqui direto, ó. Um queimador de sólido, ó. Já espeto ele aqui, ó. Pimba. E... Paga para construir. Pronto. Desliga a importação. Queima de biomassa. É pouquinho, ó, que ele produz. Produz três. Por que que parou? Ah, tá. Para você que tinha parado. Certo? Aí, ó. Lanches sendo produzidos. E aí eu posso fazer essa entrega direto lá. Mas eu não... Eu acho que eu não vou fazer isso agora, tá? Eu vou deixar encher um pouco lá aquele buffer de salgadinho. Porque a minha ideia é montar o pacote. Pacote aqui, ó. Tá vendo? Eu posso montar pacote com carne, pão e lanche. Pão eu tenho bastante, né? Aí eu pego a carne e o lanche e monto o pacote. Ou então o pacote com ovos, ó. Os dois pacotes são a mesma coisa, né? Os pacotinhos de comida. Depois, né? Mais pra frente. Mas já deixei pronto lá a produção dos salgados. Eu já posso também fazer entrega de bens domésticos. E os bens domésticos, eles são já bônus para moradia nível 3. Tá vendo? A moradia nível 2, eles não solicitam equipamentos domésticos. Mas a 3, quando eu fizer o upgrade, vai solicitar. Provavelmente no próximo episódio. Eu acho que eu já deveria começar a dar um boost aqui. Na minha população. Vai faltar população. Porque se eu liberar lá a usina de carvão de novo, vai consumir 100 trabalhadores. Só a usina de carvão. E, né? Vamos voltar a explorar o mapa. Então, opa. Peraí que tá faltando tripulação aqui. Por quê? Porque eu preciso encontrar tecnologias que estão disponíveis somente no mapa. Né? E uma dessas tecnologias tá aqui, ó. Que é o reator nuclear. Aqui, ó. Enriquecimento de urânio. Né? E eu preciso aqui, ó. De energia nuclear. E eu só consigo isso explorando o mundo fora as outras coisas que eu tenho pra explorar. Então, eu tô esse tempão todo aí sem explorar o mapa. Mas como eu falei pra vocês lá no início da série, né? Não deixem de explorar o mapa, tá? Eu só deixei aqui de explorar por fins didáticos, né? Será que eles conseguem chegar aqui? Consegue. O caminhão tá encostado aqui é porque ele trouxe o sal até aqui, ó. Ele entregou. Então, tá perfeito. Então, tá perfeito. E agora... Podemos iniciar aí um grande projeto energético. Que eu tava pensando em usar essa área aqui. Eu não sei se eu vou puxar mais pra cá. Fazer um grande projeto energético pro lado de cá, ó. Ó, o pau tá atorando lá, ó. Vamos ver. Ah, aqui vai ser fácil. Só que o meu navio vai voltar bagaçado, né? Inclusive, eu acho que eu preciso fazer aqui uma produção... Olha, ele já tá voltando já. Eu preciso fazer uma produção aqui de... De reparo, né? Pra reparar o navio. Porque quando ele volta, ele volta detonado. E eu não tenho mais aquelas fábricas que estavam aqui do lado de fora. E aí no navio vai partes mecânicas, né? Pra fazer o reparo dele. Deixa ele voltar que eu vou ver como é que tá. Tanque de combustível eu ainda não posso. Tem várias coisas que eu só consigo fazer no navio. É... Fazendo a exploração. Que nem o motor do navio. É... Cadê? Cabine de comando. Ó, eu tenho que encontrar o sistema de radar, ó. Na... Fazendo uma pesquisa pelo mundo afora aí. E aí depois do sistema de radar eu posso fazer o motor de navio, ó. Tá? Eu preciso ainda encontrar frutas no mapa múltiplo. Preciso encontrar canola. Pra fazer o meu óleo de cozinha, né? Através da canola, plantando ela. Então aqui pra trás ficou essas coisas pra serem encontradas ainda. Ó, fruta. Motor... Motor de navio não. Sistema de radar. Canola. E a fazenda de frango tá dando que tá comida indisponível, hein? Mas eu acho que tá aumentando a população de frango, tá? Vamos ver. É, tá aumentando? Acho que tá. Porque isso aqui processa bastante. Alimentação animal processa 8 por mês, ó. E tá consumindo atualmente 10. Só isso aqui processa 8. Não é fora os demais. Tofu tá sendo entregue ou não? Cadê a entrega do tofu? É aqui, né? O pão tá sendo entregue. O tofu não tá sendo entregue. Ovos e carne. Deixa eu ver como é que tá a produção aqui. Deve tá vazio. Não, tem sim. Por que que eles não tão fazendo as entregas? É, carne tá vazio. Beleza. Inclusive, com as sobras aqui de carne, eu posso já colocar uma pesquisa aqui na sequência. Que é aqui, ó. Produção de salsicha. Né? Que aí eu uso, ó. Sobras de carne. Farinha. Sal. E eu produzo a salsicha, que é mais um tipo de alimentação. Né? E quanto mais tipos de alimentação, mais saudável o seu povo. Né? E mais você pode ir crescendo e ir colocando mais fábricas pra trabalhar. Eu tenho 18 meses de comida. Vamos liberar aqui mais população, então. Vamos começar por esse aqui, ó. Vamos aprimorar e pagar. Custa 240 de vidro, ó. Começa a consumir muito vidro agora. Né? O que por consequência começa a consumir muita areia também. E eu tô com a impressão de que tá faltando areia aqui, ó. É, tá faltando areia. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu fazer um armazenamento de areia específico aqui, ó. Armazenamento a granel 3. Vou fazer 2 de areia e 2 de... Por que que é interessante fazer esses armazenamentos próximos aqui? Primeiro porque eles já despejam aqui, né? Tá pertinho aqui, eles não fazem esse caminho todo. E segundo porque eu posso colocar um aviso, né? Só que eu coloquei ao contrário. Era pra colocar pro outro lado, agora já foi. Né? Então, esse aqui pode colocar areia. Certo? É, exportação desligado. E esse aqui, importação desligado. Ele vai estar com areia. Só que eu vou fazer um alerta nele. Vou colocar pra manter ele vazio, né? Pra ter uma prioridade retirada de material. E eu vou pedir pra notificar quando ele estiver abaixo da metade. Né? Quando eu estiver com menos de mil e pouco de areia ali, ele vai me avisar. E aí eu vou copiar essas configurações, colocar aqui. Apesar que se eu colocar no mantenha vazio, ele vai trazer pra cá, né? Ele vai trazer... Não, aqui eu tenho que deixar normal. Aqui eu tenho que deixar normal. E esse aqui eu troco de areia pra calcário. Aqui, calcário. Areia, areia com alerta. Calcário. E calcário com alerta de 50%. Acho que isso vai me ajudar. Ó, esse cara aqui já tem que entregar essa areia aqui, ó. Se ele não entregar essa areia aqui, tá errado. Apesar que os manter cheio lá, eles têm prioridade, né? É, os manter cheio lá têm prioridade. Deixa eu fazer um esquema aqui, ó. Deixa eu trocar mais dois caminhões. Como é que eu tô de trator? É, caminhões já foram todos produzidos, já. Acho que eu vou fazer mais uns cinco tratores. Quanto eu tenho dos tratores pequenos? Eu tenho oito. E um total de dez dos grandes. Então eu vou produzir vinte dos grandes. E vou tirar esses outros tratores. E aí fica com vinte trator grande. Então aqui é... Acho que já tá parado, né? Na verdade. Então eu cancela esse último aqui. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? E vou trocar os outros lá. E aqui, os que estão aqui, são quantos? Eu tenho quatro e um dos pequenos. Então vamos pegar esse pequeno aqui. Já vamos transformar ele em sucata. Cadê? Esse aqui, ó. Já vai virar sucata. Pra liberar espaço pro próximo. É... E aqui é o seguinte, ó. Esses dois tratores aqui. Prioridade mineração. Ele já tá com a prioridade na areia. Por que ele não tá pegando areia aqui, pô? Tá dentro da área que tem areia, meu filho. Por que você não tá pegando areia? Esse aqui tá com prioridade na areia, beleza. E esse aqui calcário... Não. Prioridade no calcário. E esse aqui, prioridade no calcário. Que estranho, né? Ele tem areia ali na... Na prioridade dele, mas ele não tá indo. Deixa eu esvaziar aqui e colocar areia de novo. Por que ele não tá indo pra cá? E vamos aumentar um pouquinho mais essa frota aqui pra... Mais dois caminhões, ó. E aí eu vou tirando aos poucos esses pequenos aqui, ó. Dois, quatro, cinco. Tira os cinco já logo. Certo? E aí vamos transformando em sucata. Um, dois, três, quatro, cinco. Sucateando. E vamos ver como é que tá a situação desse aqui. Certo? Caminhonete. Vamos colocar mais dois aqui dos amarelos. Né? Porque eu tô trocando, então eu tenho que tomar cuidado. E mais dois amarelos aqui. E aí eu vou tirando esses daqui, ó. As caminhonetas. Vou tirando elas aos poucos. E os tratores também, né? Já posso ir sucateando já. Sucata. 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 E conforme for saindo os tratores novos, eu vou trazendo. Né? Tem que ir gerenciando isso. Chega um momento que não tem jeito, tá? Tem que... Tem que gerenciar essa parte. Já já saiu o trator. Não é como os buffers tão cheios de... É, o de ferro não tá tão cheio não, tá? Eu vou colocar quatro caminhões aqui pro... Pro ferro. E o cobre eu vou deixar dois. Porque o cobre aqui tá mais tranquilo. Um trator e dois, ó. Tá dando conta, ó. O cobre tá dando conta. Pelo menos por enquanto. Deixa eu ver se tá fora da área de mineração aqui. Não tá, né? Não, não tá. Tá dentro da área de mineração. Eu tô estranhando. Esse trator aqui, ele tá com... Será que ele tá preso aqui? É que eu preciso de calcário também, né? Por isso que ele tá aqui. Deixa eu só... Cancelar isso aqui pra ver se ele vai pra areia. Bom, beleza. O calcário já tá sendo colocado aqui. Então, os buffers de calcário lá estão cheios. Certo? E a areia ainda não. Porque ainda não tá enchendo de areia lá. Tão levando pra lá direto a areia. Vamos ver se ele vai mudar pra areia aqui. É, ele não mudou. Ele pegou a areia porque tava perto, né? Bom, beleza. Já estamos aí na pesquisa 3. Certo? Vamos colocar aqui mais algumas coisas na sequência. Aqui, ó. Produção de salchicha sendo feita. É... Tratamento de resíduos. 2, né? Que eu não fiz nenhum ainda. Tem a gestão de veículo pra aumentar a minha frota. Vou colocar também aqui. As esteiras melhoradas. Aí uma produção top aqui de hidrogênio. A usina química 2, né? Vamos ir melhorando. Tem os mega veículos, mas eu não vou fazer ainda. Né? Os mega veículos. O tratorzão é ok, né? A mega escavadeira é ok. Só que aí eu já preciso de eletrônicos. E ainda não... Ainda tô um pouquinho longe de fazer eletrônicos, tá? Deixa eu ver. Vou fazer aqui. Tá? E o armazenamento grande 2, ó. Por enquanto vou colocar essas daqui. Certo? A tumba dos capitões aqui, ó. Que é da DLC. Né? O conteúdo da DLC. Eu vou colocar também na sequência. Então por enquanto vamos fazer essa lista aqui de pesquisa. Vou colocar todas que tiver, vai. Ó, a fundição de ouro é só aqui, ó. Eu nem cheguei perto do ouro, ó. Onde tá a fundição do ouro? E o restante aqui, ó. Tudo precisa de alguma coisa antes, ó. Eu preciso encontrar mineração de quartzo, ó. Que é explorando o mundo. E assim por diante. Vamos ver como é que tá aqui minha exploração mundial. Sabia que eu não ia conseguir explorar porque eu ia faltar peças, ó. Aí, ó. Tenho certeza que ia faltar partes mecânicas. Eu tenho que deixar separada uma produção de partes mecânicas e deixar ela armazenada pra que eles tragam pra cá e reparem sempre o navio. Pra eu fazer essa exploração do lado de fora. Mas tá ótimo. Pra esse episódio aqui deu pra evoluir bastante. Já iniciei o processo de troca da frota, né? Já tá acontecendo. Inclusive, ó. Deixa eu levar o trator de ferro pra cá, né? Porque tá faltando gente aqui no ferro, ó. Então mais um tratorzão pra cá. Certo? Que não pode parar a produção de ferro, não, mano. Tá maluco? Aí, ó. Agora sim, ó. Vai chegar mais um tratorzão aí pra ajudar. Então eu posso tirar três desse, ó. Sucata. Sucata. E sucata. E aí eu vou ficando com a minha frota livre pra ir fazendo essa troca. Beleza? E aí quando eu chegar nos grandes veículos, a gente já tem aí uma frotinha já legal, né? Porque ficar com esses caminhãozinhos azul aí, depois que já tem o caminhão, é besteira, né? Você tá perdendo tempo. Perdendo eficiência. Então é isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí